Mantenha-se a preservar a presa, zoomarim, maiden life and preserve nature. Convosto, os nossos golfinhos roados. With you, our bottlenose golfinos. Aplausos Vamos conhecer os golfinhos. Vamos conhecer os golfinhos. Ulysse é o relógio que mais interage com os treinadores. Ulysse é o relógio que mais interage com os treinadores. Apolo é o mais brincadeiro do grupo. Apolo é o mais treinador do grupo. Colby é a mamãe mais jovem 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 do grupo. É no mundo o macho mais velho desta espécie. Born in 1960, Sam is the oldest male of the species in the world. Colby é a mamãe mais jovem do grupo. Eis a nossa família de golfinhos rolaços. Esta é a nossa família de golfinhos rolaços. Os golfinhos evoluíram de mamíferos terrestres há milhões de anos. Possuem nas barbatanas os mesmos tipos de ossos que todos nós temos nas mãos e braços. Dolphins, envolvidos de terrestres e homens milhões de anos, Há dois anos atrás, Béa e Filipas, tinham a mesma forma como a Kindernaut Form, como a Human Arms and Dance. Ao contrário dos peixes, os golfinhos movimentam a sua barbatana caudal de cima para baixo. São muito osas, atingem cerca de 35 km por hora. Além do fichinho, Dolphins move the air flags up and down. Eles são muito rápidos e podem chegar a 35 km por hora. para respirar, os golfinhos utilizam o espiráculo. Para respirar, os golfinhos utilizam o espiráculo. os golfinhos usam o burro, colocá-lo na cima das mãos. por favor, para o próximo comportamento solicitamos o vosso silêncio absoluto. Obrigada. Por favor, o próximo comportamento requerá seu silêncio absoluto. Obrigada. 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 Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a maioria dos sons produzidos pelos golfinhos saem pelo espiráculo e não pela boca. A maioria das pessoas não conhecem, mas a maioria das sons produzidos pelos golfinhos saem pelo espiráculo e não pela boca. Obrigada. Obrigada. É comum observar-se brincadeiras entre os golfinhos.